Oi, gente, tá difícil. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui num banco, gente, que o banco tá quebra e não quebra, tá plá, 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 tá complicado. Deixa eu arrumar aqui a câmera pra poder falar com vocês. Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto meio sério que aconteceu comigo. Nunca tinha acontecido isso comigo, que é a queda de cabelo. Eu fiz alguns vídeos há um tempinho atrás, aí se vocês olharem no canal, tem alguns vídeos sobre mudança de cor de cabelo, que eu mudei o meu cabelo para um tom mais avermelhado, um tom mais ruivo, que eu tinha vontade de fazer isso, eu mudei, o cabelo ficou super bonito, só que por eu ter já branco aqui na minha raiz, eu tive que estar todos os 10, 15 dias retocando esse ruivo e puxando para as pontas também, porque o ruivo desbota muito. Pra quem nunca pintou, tingiu o cabelo de ruivo, gente, é horrível. O ruivo, se você deu duas lavadas, ele já sai quase que totalmente a tinta. E ainda se você tiver a descoloração no cabelo, aí sai mais rápido ainda, é terrível. Ele sai muito rápido, muito fácil. E a gente tem que estar sempre retocando pra esse cabelo ficar bonito. E por eu ter retocado, eu acho que foi isso, por eu ter retocado várias e várias e várias vezes, eu fiquei com esse ruivo mais ou menos uns três meses, o meu cabelo começou a cair. Muita queda, muita queda mesmo. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Se eu ir pra uma cor escura, pra um marrom ou pra um castanho, né? Esse cabelo eu vou ter que estar sempre retocando a raiz dele, porque ele tem branquinho, né? E eu detesto a raiz branca que já tá aparecendo, já tá me deixando irritada. E o que eu fiz? Eu peguei e fui fazer mechas de novo. Eu falei, então eu vou fazer mechas de novo? Porque as mechas, o que acontece? As mechas, ela vai deixar o meu cabelo mais... com mais tempo sem química, né? Porque cresce a raiz e aí eu retoco só onde estão os branquinhos aqui, eu dou uma retocadinha e beleza. E fui fazer mecha. Fui fazer mecha na cabeleireira, que eu sempre faço, dizia na cabeleireira, sempre fazia as minhas coisas nela. O que que aconteceu? Eu fui fazer mecha, menina e meninos, vem quem estiver assistindo aí o vídeo. Cheguei lá, ela colocou lá o pó de esclorante, fez as mechas. Muitas, muitas vezes eu já fiz em casa, mas agora eu cansei e comecei a ir em salões mesmo. O que que aconteceu? Na hora que ela tirou, que ela começou a enxaguar, o meu cabelo estava todo elástico, estava uma caca, cobrou um monte. Aí eu falei, gente, ai Jesus, o que que eu faço? Com queda. E agora o cabelo quebrando? Mesmo assim eu não quis cortar o cabelo. Aí como tem um vídeo também aqui no canal, se vocês quiserem procurar aí, sobre óleos e tudo mais que eu uso no cabelo, que eu usava no cabelo e uso até hoje, eu comecei a tratar esse cabelo de novo. Mas a queda continuava. E me falaram sobre o óleo de coco, o óleo de coco para ingerir, para estar ingerindo o óleo de coco, que era muito bom para parar a queda de cabelo. E eu não acreditei muito, porque eu gosto muito do óleo de coco no cabelo e ele é muito saudável, e realmente, mas eu não sabia desse negócio de que o óleo de coco é bom para queda de cabelo. Aí eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou testar. Aí testei. Comprei as cápsulas de óleo de coco. Eu comprei essa daqui, é o segundo já, eu comprei no Mundo Verde. Essa daqui, ó, já está até acabando. Olha aqui. Ela vem assim, elas são umas cápsulas bem grandes. Eu tomo 3 a 4 por dia, olha. 3 a 4 comprimidos deste. E no primeiro mês, desculpa, na primeira semana, eu não vi nada. Uns 20 dias, eu já comecei a perceber que a queda começou a cessar. E depois de um mês, já sem queda nenhuma. Parou tudo, sabe? Não tive mais queda. E também, eu ainda uso, como eu mostrei para vocês naquele vídeo lá, o óleo de coco no cabelo. E pode tomar também uma colherinha dele de manhã, à tarde e à noite também. Uma colher do óleo assim. Só que eu sou muito assim, eu tenho muito enjoo. Então não vai, é um pouco difícil estar bebendo assim. Mas dizem que é até melhor que tomar em cápsula, mas eu não consigo. Para pôr no alimento, até que vai. Mas para tomar assim, puro mesmo, não encado. Não consigo. Mas este daqui custou R$ 62,10 lá no Mundo Verde. Já é o segundo potinho que eu comprei. E não vou parar de tomar, gente. O que eu achei, não foi só o cabelo. Eu achei legal que a pele deu uma melhorada, né? Que a pele ficou melhor. Que o meu... Que melhorou o meu ânimo também. Então o óleo de coco, se vocês pesquisarem aí na internet, tem muitos e muitos. Eu não vou sair falando aqui o que ele tem de bom. O que foi para mim foi o cabelo. Foi muito bom. Parou mesmo a queda. Para mim foi assim. Eu não sei se você tomar para você pode não resolver. Mas para mim resolveu. Por isso que eu estou falando aqui. Eu só falo de coisas que eu sei, que eu usei e que eu testei. E para o intestino também é muito bom para o intestino. Para mim foi muito bom. Foi muito bom para a pele. Muito bom mesmo. Mas a minha pele parece que deu um vício melhor. E eu gostei muito, muito, muito desse óleo. E foi maravilhoso para parar a queda. E agora eu estou cuidando dele. Ele está até sujo. Eu tenho que lavar. Mas já percebi que ele já está voltando a vida de novo. Porque foi dois baques, né? A queda e depois estourar numa descoloração. E para quem já foi no salão e aconteceu isso com o cabelo, é horrível, né? O cabelo, você puxa aqui e vai daqui e ali. Fica um elástico só e a gente fica apavorada. Só que eu resisti e comecei a tratar, não cortei. E já faz um bom tempo que eu fiz essas mechas. Eu tenho que retocar. Estou até com medo de retocar as mechas de novo. Mas é isso aí, gente. O que eu vim falar para vocês hoje é sobre o óleo de coco para a queda de cabelo. Para mim, não amenizou, não. Resolveu o problema de queda de cabelo. Mas resolveu muito. Não cai mais, gente. Olha, eu passava a mão assim, puxava. Saia assim, aquele monte de cabelo assim na mão. Falei, gente do céu. Nunca tive queda. Então, eu fiquei muito apavorada, sabe? E o óleo de coco resolveu esse problema. E foi isso, gente. A dica de hoje é essa que eu tenho para vocês. É o óleo de coco para a queda de cabelo. E para muito mais, muito mais coisas. Me ajudou muito. Espero que ajude vocês também. Aí, se vocês estão com queda de cabelo, com algum problema de queda, tenta. Às vezes, para você vai dar certo também. Porque se não der certo para a queda, vai dar certo para muitas coisas. Porque ele é um tratamento para o corpo da gente. É muito bom. E para mim, resolveu muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, pessoal.